Estamos de volta e olha só, não é novidade para ninguém que a utilização de praças e pistas de caminhada está proibida aqui na capital. Mas será que a população está obedecendo essas medidas? Pois é, eu fui hoje cedo em alguns locais conferir como é que o povo estava fazendo com relação a essas restrições. Olha só o que eu flagrei na tela do alerta. Feriadão de sexta-feira da paixão, dia bom para descansar, né? E claro, tempo de pandemia, é melhor ficar em casa. Até porque não dá nem para ir para a praça e fazer uma caminhada, porque essas atividades estão proibidas em Belo Horizonte. Nós estamos aqui na Praça Lagoa Seca, região do Belvedere, para ver se as pessoas estão respeitando essa ordem. Fica claro nas imagens que a maioria das pessoas não está usando máscaras. Talvez por isso que se negam a dar entrevistas. Via pública sem máscara, perigoso, né? Já na Praça JK, o movimento era bem menor. Poucas pessoas se exercitavam no entorno das grades. Esse homem estava com a proteção no queixo, mas ao perceber que estava sendo filmado, decidiu colocar a proteção corretamente. Na pista de caminhada da Avenida José Cândido da Silveira, as grades já não impediam o acesso das pessoas. Havia gente caminhando em todo canto. Alguns usavam máscara, outros não. Este pai resolveu até trazer a filha para brincar. Não estou perto de ninguém aqui. Eu, na minha visão, acho que não tem problema nenhum, entendeu? Estou no ar livre brincando com a minha filha. Não tem sentido. Eu preveni ela de... Proibir ela de respirar. Ficar respirando pó pro ar, aquela coisa sufocante, entendeu? Na orla da Lagoa da Pampulha, o movimento estava bem abaixo do comum. As grades, ainda no local, restringiam o acesso das pessoas. E a caminhada acontecia entre os carros e bicicletas. A ideia do isolamento acaba não acontecendo. Tem que caminhar aqui, perigo aqui de atropelamento e aglomeração, que uma pessoa acaba indo pro mesmo caminho. Mas a ideia é que as pessoas não venham pra rua. O que você acha? Sim, mas ficar em casa também é a parte mental. A gente não aguenta ficar em casa sofrendo com a questão da saúde. Tem que andar um pouquinho. Agora, no dia de hoje, dois quilômetros e voltar pra casa. Tá certo. Eu concordo que realmente tá difícil ficar em casa. Não é fácil, não. Tem gente que mora em apartamento e ainda a situação piora. Mas é o momento de a gente tentar lidar ao máximo com essas dificuldades, né? Não é o momento da gente, às vezes, foi fechado a praça pra evitar que as pessoas circulem por lá. E aí as pessoas preferem continuar na orla da praça ali, se arriscando na via pública que o carro passa, junto com o veículo. A gente, olha lá, flagramos várias pessoas passando no meio da rua, em meio aos carros. Será que vale a pena mesmo tudo isso, gente? É cuidar da saúde. Eu entendo que ficar em casa gera um emocional muito diferente. Mas será que é dessa forma que a gente resolve? Se tá com grade, não é pra circular. Então são medidas duras, são medidas difíceis que a gente tem que seguir. É difícil. Eu sei que é difícil. Mas é só assim que a gente supera esse momento tão complicado e difícil. Até pra falar é complicado. Obrigado.